Mãe, tudo bem? Eu já cheguei. Estou indo para o hotel agora. Como foi a viagem? Foi boa. Tirando uns probleminhas, deu tudo certo. Você deve estar ocupada, né? A gente se fala depois. Me liga, filha. Tá bom, mãe. Ligo sim. Não precisa se preocupar. Se cuida. E manda um oi para o papai. Beijo. Esse é o tamanho do assento. Não dá para você ficar mais longe. Não precisa ter medo de mim. Por que eu teria medo de você? Por que eu fugiria de você, Omar? Eu, hein? Ai, que coisa. Eu só quero ficar confortável. Aqui, deixa eu abaixar isso. Pronto, bem melhor. Quero só ver o que o César vai fazer quando eu descobrir o que você fez. Quem é César? Cadê ele, hein? Será que entrou no avião? Eu vou falar com o médico responsável. Ninguém diz nada. Estou preocupada. Tá bom. Oi, Estela. E aí, César? Oi, me desculpa. Eu não consegui te avisar. Primeiro eu perdi o voo, depois eu descobri que a minha mãe foi levada para o hospital. Eu estou no hospital agora. Estão cuidando dela. O que houve com a sua mãe? Você está bem? A minha mãe, ela bebeu de novo, como se não houvesse amanhã, e acabou desmaiando. Eu estou no hospital esperando o médico falar alguma coisa. Mas, César, que horror. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, não. Muito obrigado, Estela. Assim que eu souber que a minha mãe está bem, eu vou para Antalya no primeiro voo. A gente conversa aí. Tá bom. Pode deixar que eu cuido de tudo. Não precisa se preocupar. Me avisa se tiver alguma novidade. Até logo. O que aconteceu? É, a mãe... A mãe do César passou mal e levaram ela para o hospital. Ah, não. Espero que não seja grave. Ai, pois é. Eu também espero, mas ele está lá aguardando. Obrigada. Obrigada. Omar, cadê você? Eu estou te procurando o dia todo. A minha mãe está internada e eu estou no hospital esperando. Eu sei. A Estela me contou. A Estela te contou? Onde você está, Omar? Me fala. Em Antalya, Carla. Eu não ia deixar algo tão importante com o César. E por que é que eu não sabia disso? Poderia ter me contado. Mas como sempre, você não se deu ao trabalho nem de me contar, Omar. Carla, falamos sobre isso depois. Liguei porque eu estou preocupada com a sua mãe. Como ela está? Ela está em coma alcoólico. Estamos esperando o médico com boas notícias. Omar, eu te ligo depois, tá? Tá bom. Muito obrigada. De nada. Você não vai conseguir descansar muito porque eu organizei uma reunião daqui a pouco. Você tem que estar no café às duas horas. Senhor Omar, não acha ridículo organizar uma reunião antes do César chegar? Isso não faz o menor sentido. Estela, eu acho que você esqueceu. Deixa eu te lembrar, eu sou o CEO e fundador dessa empresa. Então eu posso cuidar disso. E como seu chefe, eu digo que você estará no café às duas horas da tarde. É isso. Entendeu? Oi, Omar. Seja bem-vindo. Eu mudo de cidade para não olhar mais para a cara dele e ele vem aqui atrás de mim. Ele quer me enlouquecer, mas eu não vou deixar. Ele não vai conseguir. Eu estou tentando ficar calmo, Moisés, mas eu vou enlouquecer. Não querem fazer reunião sem o César. Você avisou a ele. Você sabia como planejar com o César pelas minhas costas, não é? Não. Moisés, às vezes você tem que mostrar a todos quem manda isso. Não seja modesto o que eles acreditam. É a mesma coisa. Eu não consigo escapar. Mesmo quando eu saio e venho para o outro lado do país, eu não escapo. Mesmo que eu vá para o outro lado do mundo, eu não escapo. Ai, mas ele vai ver. Se ele acha que eu vou amolecer, ele está muito enganado. Eu não vou sair, Moisés. Eu não vou sair desse hotel sem ver alguma esperança nos olhos da Estela. Eu tenho que saber que ela vai me perdoar. Então vamos ver. Você vai ver, eu não vou desistir. Irmão, essas palavras são fortes. Mas você convence a Estela a voltar para Istambul. Eu concordo com você e te darei os parabéns. Já faz tempo que ela não tem poder sobre mim. Ela vai voltar para Istambul comigo. Você vai ver. Zeneide, bem-vinda. Obrigada, Moisés. Esse lugar é muito legal. Parece que a gente está em outro mundo. Se quiser, eu posso te mostrar a empresa. Eu fiquei muito feliz quando você me ligou. O Omar não está por aqui. Eu não posso sair. Mas olha só, eu adoraria tomar um café com você. Vai ser um prazer. Dois cafés coados, por favor. Eu nem acredito. Enquanto a minha amiga trabalhava aqui, eu nunca tive a chance de vir para cá. Olha, eu me toquei que ela acabou de ir embora. E eu acho que está se lamentando à toa, porque a sua amiga pode voltar a qualquer minuto. Como? É sério. Espera aí. Você sabe de alguma coisa? Vai, me conta. Bom, está aqui o café. Obrigada. Obrigada. E se eu te contar que o Omar está agora em Antalha com a Estela? Do que você está falando? O quê? O chefe enlouqueceu. Ele está determinado a trazê-la de volta. É, o seu chefe enlouqueceu um pouco, Moisés. O Omar foi muito errado. A Estela ficou furiosa. Eu acho que ela tem razão. Você está certa. Mas desta vez eu confio no meu chefe. Senta aí. Vamos ver. Olá a todos. Olá. Tudo bem? Você deve ser a senhorita Estela. Isso, sou a Estela Erten. Eu sou a Zeynep. É um prazer. Boa tarde. Boa tarde. Muito prazer. Como estão? Bem. E a senhorita? Bem, obrigada. O senhor Omar chegou. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, sentem-se. Vou apresentar meu amigo, Karim Gursoy. Olá. Oi, bem-vindo. Olá. Muito obrigado. Ele estava comigo na instalação em Istambul. De agora em diante, o senhor Karim comandará a Operação Antalha. Senhor Omar, estávamos esperando o senhor César. É, senhor Omar. Isso foi o que planejamos. O senhor César está sabendo? Não. O senhor César não está aqui. Karim é muito mais habilidoso e experiente que o senhor César nesse assunto. Alcançou grande sucesso em curto tempo em Ankara e Izmir. Parabéns. Muito obrigado. Senhora Estela, a senhora ficará aqui? Não. Infelizmente, a senhora Estela não ficará aqui. Precisamos dela em Istambul. Ela é muito preciosa para nós. Se a minha presença não vai necessária, com licença. Foi um prazer conhecê-los. Boa sorte. Eu aprendo. Obrigado. Obrigado. Como eu disse, a partir de agora, o senhor Karim assume a responsabilidade. Vamos desenvolver nossa infraestrutura o mais rápido possível e tornar nosso aplicativo em Antalha eficaz em um ano. Sem mais demora, eu vou deixá-los com o senhor Karim. Ele explicará nossos planos a vocês. Está bem? Boa sorte. Estela. Estela, onde está indo? Omar, o que você está fazendo? Você não pode decidir por mim. Posso sim, Estela. Eu não sei se você percebe, mas eu gerencio a minha empresa. O Cesar não tem as habilidades para conduzir essa operação. Por que eu não posso ficar aqui? Deixa eu fazer o meu trabalho. Eu quero ficar aqui. Eu preciso de você em Istambul, Estela. Quem precisa de mim? Quem é que precisa de mim lá em Istambul? Quem é você para resolver? Estela, eu repito, eu gerencio essa empresa. Eu decido quem vai trabalhar, onde e como. Você entendeu? Eu não devo satisfação a ninguém. Por falar nisso, traga seu trabalho sobre a entalha para o jantar, tá? Karim virá também e você pode contar para ele. Como quiser, senhor Omar. Eu não dou ordem, senhora Estela. Por favor. Eu estou com tanta raiva do Omar, Zeneide. Eu não sei mais o que fazer ou dizer. Ele não desiste. Ele fez eu me apaixonar por ele. E eu disse, ok, me deixei levar. E o que ele fez depois? Se casou com aquela lá. E até para isso, eu disse ok. Eu aceitei, eu digeri. E aí eu decidi vir para outra cidade, não é? Porque o que os alunos não veem? O coração não sente. E mesmo assim, ele veio atrás de mim porque ele não se aguenta. O que ele quer? Ele quer que eu volte. Se você acredita, ele sabotou o meu trabalho. O que é que eu faço, Zeneide? Eu estou cansada, sabia? Eu estou cansada de ser jogada de um lado para o outro. O que é que ele quer de mim? Eu estou com tanta raiva. Eu odeio ele. Nem dá para explicar o que eu estou sentindo. O que você acha que o Omar quer de mim? Eu vou querer meio quilo, por favor. Sim, claro. Amiga, não ficou claro o que ele quer? Ele está apaixonado. Escuta, eu estou dizendo. Ele se sentou ao seu lado no avião. Ele seguiu você até a entalha. Isso é difícil para o Omar. Não diga que não ficou caidinha. Eu fiquei. Tá bom, eu admito. Eu fiquei caidinha. Você tinha que ver como ele estava. Todo arrumado, com uma camisa social. Daquele jeito que ele sabe que eu adoro. Você tinha que ver, Zeneide. Ai, por que eu estou dizendo isso? Você está me tentando. Para de me enlouquecer. Eu volto para ir amanhã. A gente conversa melhor quando eu voltar, tá bom? Tá bom, amiga. Mas pelo menos vê se curte enquanto estiver aí. Quem curtiu o quê? Quando eu cheguei aqui, estava o maior sol. E agora parece que vai cair uma tempestade nesse lugar. Ai, desculpa. Eu nem percebi que fiquei brava com você. Amanhã a gente conversa melhor, tá bom? Tá, a gente se fala, amiga. Beijo. Tchau, tchau. Você? O que você está fazendo aqui? Você está perto demais de mim. Eu já me troquei. Mas se você quiser, eu posso voltar a colocar a camisa. Já que você gostou tanto. Ah, estava escutando a minha conversa? Digamos que eu ouvi. Digamos que eu ouvi. Então você ouviu o quanto eu te odeio. Não, eu não ouvi isso. Eu perdi essa parte. E que bom que eu não ouvi. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem o péssimo hábito de escutar e entender só metade e aceitar o que entendeu como verdade. E aí, pede uma pessoa em casamento com base numa coisa superficial que você ouviu. Vai pedir alguém em casamento agora? Ah, não, Omar, não vai, não é? Porque você já pediu a Carla. Você já é casado com ela. Estela. Estela? Estela o quê? Eu não tenho mais nada para falar com você. E para de ouvir minhas conversas. Agora, eu só quero falar com você assunto de trabalho.